Qual o melhor modelo de drone para você comprar? Se você está se interessando por drone, vai aparecer para você no Facebook e no Google várias propagandas mostrando drones muito bonitos, que fazem milhões de coisas e muito baratos, tipo 300 reais, 400 reais. Foge deles, são brinquedos, são enganações. É um drone que você liga, ele levanta voo e o vento leva ele embora e nunca mais você vê ele de volta. Então nós vamos falar de drones confiáveis, existem várias marcas, mas eu vou falar somente da marca DJI, que é uma marca chinesa, porque a grande maioria dos drones aqui do Brasil são dessa marca. Então vamos lá para o primeiro modelo. É o DJI Mini, que custa 2.800 na China, você pode importar, ou 499 dólares nos Estados Unidos. Quando você importa direto dos Estados Unidos, muito provavelmente você vai ser taxado. É difícil passar. Agora, na China já é bem mais fácil de passar. Esse preço que eu estou dando, todos os preços que eu vou falar aqui, é para o drone com o sistema combo. Drone, mais controle remoto, mais três baterias, mais uma maleta, mais alguns acessórios. Vamos lá. Esse aqui é muito pequeno, muito leve. Você pode ver aqui, 249 gramas, mas não se engana porque é um drone poderoso. É um drone, vamos dizer assim, amador, mas você pode, inclusive, fazer até alguns trabalhos profissionais com ele. Bateria dura 30 minutos, no máximo 30 minutos, quer dizer que você vai voar 18, 20 minutos numa boa. E a distância máxima de transmissão de 2 quilômetros. No Brasil, está valendo o modo europeu CE. Em outros países tem o modo FCC, que ele consegue até 4 quilômetros. Mas assim, quando fala que o drone voa até 2 quilômetros, aqui no modo CE, é o alcance máximo em condições ideais. Às vezes, com 300, 400 metros, você já perde o sinal. Então, isso serve apenas como um valor de referência, tá? Sensor de meia polegada, 12 megapixels e ele grava, não grava em 4K, ele grava em 2,7K, que é bem mais do que o Full HD. A câmera dele tem estabilização nos três eixos, quer dizer, o drone pode balançar bastante, mas a filmagem fica sempre estável. E ele tem um sensor de colisão inferior. Olha só o tipo de imagem que o Mavic Mini, o modelo 1, consegue fazer. A suavidade da transição, a estabilidade da câmera. E olha o ventão que ele aguenta. Realmente não é um brinquedo. O próximo modelo é um DJI Mini 2, que está mil reais mais caro lá na China. Nos Estados Unidos, ele custa 100 dólares a mais. Aqui no Brasil, você vai achar ele até por 6 mil reais, com nota fiscal, com garantia de um ano. É importante lembrar que o drone que você comprou nos Estados Unidos, só tem garantia nos Estados Unidos. Se der algum problema, você vai ter que mandar para lá. E se você comprar ele na China, você vai ter que mandar ele para a China, só que é praticamente impossível. A não ser que você conheça alguém que mora lá, porque não dá para mandar nada para lá. Agora, por 3,900, aqui embaixo tem o endereço da loja, em 6 vezes, sem juros no cartão de crédito brasileiro. Está um preço mais do que bom. Esse drone e essa loja da China, eles costumam mandar em dois pacotes separados, um só o drone, no outro só as baterias. E com essa estratégia, 90% do que eles estão mandando está passando direto pela alfândega, ou seja, não está tendo taxa. O preço está muito bom. É o mesmo drone que você viu anteriormente, só que ele tem um minuto a mais de tempo de voo, e o alcance dele aumenta muito. Aumenta para 6 quilômetros, o sinal dele é muito mais forte, muito mais estável, vale muito mais a pena comprar esse drone do que o outro. Além disso, a diferença é que ele também filma em 4K, o resto é igual. Esse é um drone que é muito prático para você viajar com ele, para você decolar com ele na cidade, porque ele é pequenininho, ele não faz muito barulho, quase ninguém nota. Você decola, as pessoas não percebem que você decolou, ele é muito discreto. É um drone ninja. DJI Mavic Air 2 está custando 6,4 mil dólares lá na China, também em 6 vezes, sem acréscimo, ou quase mil dólares nos Estados Unidos. Ele já é um pouquinho mais pesado, um pouquinho maior, voa 34 minutos e a distância é a mesma, 6 quilômetros. A diferença é que ele tem um sistema de foto que faz até 48 megapixels e o vídeo dele de 4K grava em até 60 quadros. Ele tem um sistema de colisão, não apenas embaixo, mas ele também tem na frente e atrás. Significa o seguinte, você está mandando o drone em direção a uma árvore, o sensor vai perceber e ele breca o drone. Não é sempre que isso funciona, mas na maioria das vezes, isto pode salvar o drone e é uma coisa que o modelo anterior, os dois modelos anteriores não tem, ele só tem embaixo. Então, isto aqui é um diferencial. Ele tem vários modos de voo também, que os outros drones não tem e ele é um pouquinho mais caro, mas não vale muito a pena este drone, porque saiu agora o DJI Mavic Air 2S. Ele é R$ 7,900, esse aqui é R$ 6,400, mas vale a pena pagar essa diferença. Está lá o link embaixo para comprar em 6x sem juros, também mandam naquele esquema lá. Esse drone aqui no Brasil, você vai pagar, você pode achar ele por R$ 10, R$ 11 mil, com garantia. O tempo de voo diminuiu um pouco, de 34 minutos diminuiu para 31. O alcance aumentou de 6 quilômetros, deixa eu confirmar, de 6 quilômetros aumentou para 8. A grande diferença, ele tem um sensor de 1 polegada. Os outros drones que eu falei, eles têm sensor de meia polegada. Isso dá uma diferença enorme na qualidade da imagem, principalmente à noite, que ele captura mais luz, né? E todas as imagens vão ficar bem melhores. Então, esse aqui é um drone que, para você que quer um serviço profissional, esse é o drone indicado, né? O vídeo, ele faz até 5K, né? E, além disso, ele tem os sensores de colisão frontal, traseiro, inferior e superior também, tá? Se você está num lugar que tem uma árvore e você está subindo, não viu a árvore, esse sensor vai te salvar. DJI Mavic 2 Pro, tá? Lá na China custa R$ 11.500. Como ele é grandão, ele não é vendido no combo. Você tem que comprar ele... Você compra só o drone, depois você compra só o controle, depois você compra o combo que vem as baterias e os acessórios, né? Naquela loja da China lá, custa R$ 2.000 nos Estados Unidos. Ele é bem maior, bem mais pesado, né? Quase o dobro do peso. 31 minutos. Ele também tem um sensor de 1 polegada, só que esse sensor, essa câmera, é de uma marca sueca, Hasselblad, uma marca muito tradicional, muito boa. Esse drone é o que tem a melhor qualidade de imagem no momento. A imagem dele é bem superior, esse é o profissional mesmo, né? Além disso, ele tem sensores de colisão em volta dele inteiro, né? Na frente, atrás, em cima, embaixo e nas laterais também. O problema é que esse já foi lançado em 2018 e já está na hora, ele já está na hora de sair de linha. Logo, logo vai sair um Mavic 3, né? É um drone caro, pesado, chama um pouquinho de atenção. Mas a imagem dele também, isso aí é para o profissional mesmo, né? DJI Phantom 4 Pro, um trambolhão, pesa 1,4 kg, é pesadão, barulhento. A câmera é a melhor que tem. De todas elas, desses drones, é a melhor. Também tem um sensor de uma polegada, mas ele tem um obturador mecânico e ele faz 4K a 60 quadros, né? A transmissão dele não é tão boa assim, 3,5 km, né? Também ele tem sensores para todos os lados. Agora, vamos falar um pouquinho dos usados, né? Então, se você acha um DJI Spark usado, é um drone que não fabrica mais, o melhor lugar para você achar é no Facebook, lá no Marketplace. Porque quando você vai procurar no Mercado Livre, os caras já colocam a taxa. Então, é melhor você fazer contato pelo Facebook, se possível, e ver o drone ao vivo. Porque usado é aquele problema. Uns 1.800, 2.000 reais, também com 3 baterias, né? Pequenininho, 300 gramas. Duração do voo, 15 minutos no talo. Mas você vai voar aí, 8, 10 minutos, 11 minutos. Transmissão muito fraquinha, 500 metros, é bem fraco. Ele só filma em Full HD, não filma 4K. E a estabilização da imagem é só em dois eixos, né? Não é em três eixos, como todos os outros. Então, vai dar umas... Às vezes você vai ver umas mexidas na imagem. Ele tem sensor anti-colisão, inferior e na frente. Phantom 3 Advanced, ou Pro usado, você vai achar por uns 3.200, com 3 baterias. Pesadão, grandão. Mas, é um drone que pode ser usado tranquilamente para um trabalho profissional. A câmera dele é boa, sim. É só pesadão e grande. Transmissão de 3,5 km. Bateria 23 minutos, dá para fazer um bom serviço e tal. Só tem sensor de colisão inferior. Na frente, cuidado com as árvores. DJI Mavic Pro usado, você vai achar por uns 4.500, 27 minutos de voo, é bastante. Transmissão dele é boa, vai 4 km, tem um sinal bom. E ele tem um sensor inferior e frontal também. DJI Mavic Air usado, 3.500, assim, usado aqui no Brasil. Eu acho esse drone fraco, como o Spark. Primeiro, tempo máximo de bateria, 20 minutos. Quer dizer que você vai voar 15, 14, né? A transmissão dele é fraca, está marcado aqui 2 km, mas é aquele tipo de drone que com 300, 400 metros você vai perder sinal. Então, não é um bom negócio, né? Nesse canal aqui, Drone Modelismo, tem vários reviews de drones de outras marcas, né? Se você estiver interessado por drones, talvez mais baratos, existem alguns que são razoáveis, né? Eu sugeriria para vocês comprar duas opções. Esse DJI Mini 2, 3.900 em 6 vezes no cartão sem juros, né? O problema é que não tem garantia, tá? Se precisar da garantia, não vai ter. Mas é muito difícil isso dar problema. E se der problema, for um problema não muito complicado, Existem pessoas aqui em São Paulo, em várias capitais que consertam, né? O preço está muito bom. Ou esse Mavic Air 2S por 7,900 por um trabalho profissional, né?